Em Governador Valadares, a Polícia Civil prendeu um rapaz. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer estelionato na cidade. É o golpe do Pix Agendado. Esta imagem gravada pelos investigadores da Polícia Civil mostra o entregador da loja conversando com o suspeito de aplicar o golpe do Pix Agendado. Segundo as investigações, é mais um golpe na praça que gera um comprovante de pagamento, mas o dinheiro não cai na conta da empresa. O suspeito de estelionato usava o nome falso e uma foto feminina no aplicativo de mensagens. Interessante notar que um investigado, que o conduzido, ele se passava por uma outra pessoa. Ele usava uma foto no seu perfil do WhatsApp de uma mulher, se passando por uma mulher. E neste contexto ele também editava o nome de quem transferia como se fosse uma mulher também. O jovem de 19 anos foi preso no momento em que ele recebia a encomenda. Dois capacetes avaliados em R$ 1.270. Foi o dono da loja que, ao perceber que o valor não tinha caído em conta, denunciou o caso na delegacia. Qual era a dinâmica dos fatos? Ele fazia um agendamento da mercadoria que era solicitada geralmente via telefone, ele marcava um local para entrega e mandava para o vendedor daquelas mercadorias o pix totalmente fraudado. Ele agendava o pagamento, printava, ia no editor do WhatsApp, apagava o agendamento e compartilhava com o vendedor aquele pix, que era falso. O vendedor não recebia o valor da mercadoria, porque não conferia naquele momento, ele não sabia se de fato havia ou não recebido, entregava a mercadoria e, ao final do dia, quando iria perceber, ele percebia, verificava que não havia recebido. O equipamento foi recuperado e devolvido ao dono da empresa. A polícia civil levanta a ficha criminal do rapaz e suspeita da atuação dele em outros casos semelhantes na cidade. No momento em que ele chegou na delegacia, conseguimos perceber, numa busca rápida no sistema de informações policiais, que já havia uma denúncia de uma outra vítima, de um proprietário de um outro comércio em governador Valadares, do ramo de computadores, que também foi vítima dessa mesma pessoa. A investigação vai apontar se o suspeito agia com a ajuda de alguém, já que existe a possibilidade de falsificação do comprovante.